Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta e também graduando em nutrição. E neste vídeo falarei sobre mais uma planta medicinal. Hoje eu trago aqui informações sobre o melão de São Caetano. Você já ouviu falar nesta planta medicinal? Bom, fica comigo até o final, porque tem muita informação interessante que talvez você nunca ouviu falar, né? Eu vou aqui estar citando algumas universidades que realizou alguns estudos muito importantes para dizer se essa planta medicinal tem eficiência ou não contra o diabetes. Então a gente vai saber nesse vídeo sobre algumas coisas bastante importantes, bem importantes, a respeito sobre a eficácia da planta medicinal contra o diabetes. Vamos falar aqui sobre o mecanismo de ação que a planta tem contra o diabetes. Citar as universidades que realizaram estes estudos para você ter realmente a certeza de que não é uma brincadeira, né? Aqui quando eu falo sobre planta medicinal eu não estou falando sobre experiência própria ou então eu peguei em qualquer lugar essa informação, não. Aqui eu trago informações baseadas em artigos científicos, em estudos científicos e são estudos sérios, né? De entidades, de universidades sérios que realizaram realmente esses estudos aí para poder ver a eficácia, a segurança dessa planta ou de qualquer outra planta medicinal, tá certo? Neste caso eu vou falar aqui sobre o melão São Caetano, melão amargo, melãozinho, entre tantos outros nomes populares, tá? Essa planta medicinal ela faz parte da família curcubitácea, onde a gente tem aí plantas como pepino, abóbora, cabaça, né? E tantos outros, a melancia, enfim, várias plantas fazem parte dessa família botânica, né? Cujo nome científico é curcubitácea, tá certo? E seu nome científico é mumórgica, é charântia, uma planta medicinal incrível para tratar aí vários problemas, né? Ela atua contra diversos problemas, mas nesse caso está focado contra o diabetes mellitus tipo 2, tá certo? E o que despertou aí o interesse em fazer esse vídeo, aqui também um comentário e depoimento, né? Onde a pessoa falou sobre a experiência dela com essa planta medicinal, porque ela possui, ela tem diabetes. Então essa pessoa utilizou a planta medicinal, falou sobre como que a planta atuou, né? Para ela, qual foi a eficiência para ela, né? Dessa planta medicinal, então isso é bastante importante. Mas também é interessante, porque o comentário possui vários aspectos aqui, várias coisas, vários elementos que é muito interessante a gente comentar sobre, enfim, né? Como que ela utilizou a planta medicinal, então isso é bastante importante, tá certo? Então é o seguinte, a pessoa é Socorro dos Santos, né? Socorro dos Santos, ela mandou então esse comentário, esse depoimento e falou sobre a experiência dela com essa planta medicinal. Então ela fala assim, certo dia extrapolei e minha glicose subiu para 178. Imediatamente bati dois frutos de melão São Caetano e em menos de 40 minutos ela voltou para 131. E no decorrer do dia ela ainda tomou um glifagem de 500 miligramas, né? E ela baixou para 93. Se faz necessário ter cuidado, ele é baixa mesmo. Parabéns pelas informações. Bom, primeiramente, muito obrigado, né? Por ter deixado seu comentário, sua experiência, isso é muito importante. Segundo, agora a gente vai destrinchar aqui esse comentário dela, esse depoimento, e a gente vai ver vários aspectos muito importantes para você saber, para poder fazer o bom uso da planta medicinal. Primeiro, ela fala que fez o uso que realmente abaixou, em 40 minutos abaixou aí de 178 para 131. teve aqui, a gente vê que já teve uma atuação do melão São Caetano para abaixar essa glicemia, certo? Essa glicose. E isso é mais um depoimento de vários outros que mostra que realmente a planta tem uma atuação. Aí se você falar, mas foi pouca coisa. Bom, ela fala que foi em 40 minutos, ela já percebeu que abaixou a glicose. Então, a gente aqui precisaria que a planta atuasse por mais tempo. E aí venho eu falar para você, como que utiliza uma planta medicinal? Respeitando a dose, dosagem e também o tempo de uso. Então, nesse caso, foi 40 minutos, já teve uma atuação. Imagina se ela faz uso três vezes ao dia, pelo espaçamento adequado, assim como se faz com qualquer outro medicamento. A gente ia ver realmente a atuação da planta medicinal, certo? É o primeiro aspecto. Segundo, logicamente, que a gente vê que a planta realmente atua. E atua muito bem, né? Outra coisa. Como que ela utilizou a planta? Ela utilizou a planta ali in natura. Simplesmente pegou o fruto e fez um suco. Então, a gente vê que já é uma outra forma de fazer uso. Não precisa de chá, não precisa de tintura. Simplesmente um suco de melão São Caetano. Ah, mas é muito ruim. É, realmente, é ruim. É horrível, na verdade, né? Eu vou concordar. É uma planta horrível. Mas cai entre nós. Antes tratar, antes cuidar da saúde do que tratar da doença. Nesse caso, é lógico que ela estava remediando. Mas é muito melhor você passar a dor de fazer o uso de uma planta medicinal do que fazer o uso de um medicamento que vai ficar ali só realmente... Abaixa a glicose? Abaixa. Vai atuar? Vai. Não estou falando para você deixar de tomar o seu medicamento para poder substituir pela planta. Pelo menos por enquanto. Não. Mas a questão é que a planta faz coisas que as pessoas duvidam, né? Então, são coisas que a planta vai fazer, coisas que o medicamento não vai fazer. É o que eu vou trazer aqui para vocês as informações ao seguir aqui desse vídeo. Que a planta tem mecanismos que o medicamento não faz, certo? Então, é incrível a atuação da planta medicinal contra o diabetes. Por isso que é muito importante o uso de plantas medicinais. Seria muito interessante realmente esse incentivo do uso das plantas medicinais. Principalmente contra essas doenças crônicas, né? Visto que o uso de medicamento vai ser ao longo da vida, né? E muitas das vezes esse medicamento não vai ter atuação praticamente nenhuma, né? Vai ajudar ali num certo aspecto, mas não realmente vai trazer ali uma melhor qualidade de vida para a pessoa. Ela vai ficar com problema para o resto da vida, né? Não é porque é crônico, né? Fala doença crônica, que o medicamento também tem que ser crônico, né? O uso dele. Aí, outra questão, né? Interação entre medicamento. Ela fez o uso do melão São Caetano, que já tem uma certa eficiência. Não esperou ele atuar direito. Depois de 40 minutos praticamente, foi lá e tomou ainda, pelo susto de ver a glicemia tão alta. Ela foi ali e ainda tomou mais um glifaz de 500 miligramas. Teve uma interação com o medicamento e abaixou para 93. E aí a gente pode cair num erro, né? De que a glicose abaixasse tanto. Ela visse essa glicose tão baixa que, lógico, ia continuar caindo aqui. Ela falou que depois foi para 93, mas imagina isso ao decorrer do dia. Se ela não ficasse medindo, vendo ali qual fosse a faixa que ia chegar, a taxa que ia chegar à glicemia, pode ser até que a pessoa fique, então, com hipoglicemia. Ia cair muita glicose. E depois a pessoa ia consertar isso com açúcar, consertar isso com suco, com um docinho, com uma bala. E a gente vê muitas pessoas aí, profissionais da saúde, médicos, falando, ah, porque se abaixar a glicose, anda com a bala dentro da bolsa. Porque aí você chupa uma balinha e volta a glicose. Então, seria um erro muito grande. Você faz uso de um medicamento para baixar a glicose e depois que está baixa, toma um medicamento, ali uma bala, come um doce para poder subir de novo e trazer, digamos, entre aspas, normalidade e não ficar ali com aquela sensação ruim. Então, assim, a glicose está alta. É ruim? É maléfica? Lógico que vai trazer diversos problemas, né? Vai trazer, enfim, vários efeitos secundários aí da diabetes que a gente tem, né? Neuropatia diabética, a gente tem a retinopatia, a gente tem vários problemas, né? A pessoa vai perdendo a sensibilidade nas extremidades, né? Nos pés, nas mãos, né? A pessoa vai perdendo aquela capacidade de sentir dor nos dedos e por isso favorece o famoso pé diabético. Feridas no pé, porque a pessoa vai perdendo aquela sensibilidade, pisa ali no espinho, nem sabe que pisou em alguma coisa, né? Depois que vai ver, já está aquele buraco ali, já está uma inflamação, uma infecção. E muitas pessoas perdem o pé, perdem membros, né? E essa infecção vai subindo e pode generalizar, né? Pode simplesmente, daí é uma infecção generalizada, né? Infelizmente, muitas pessoas morrem assim. Começou ali no pé, subiu, foi infeccionando, ficando cada vez pior. Então, essa é uma das consequências do diabetes aí com a glicemia descontrolada. Então, pessoal, é o seguinte. Primeiro, eu quero trazer pra vocês esse alerta. Toma muito cuidado com a interação medicamentosa, porque a planta, ela tem uma grande atuação em abaixar a glicemia, mas também fazendo uso com medicamento, vai abaixar muito mais ainda. Então, toma cuidado, tá certo? Bom, então a gente viu que tem eficiência, que realmente abaixa. A gente tem aqui uma forma de uso que é o suco, então pode fazer uso também. Outra coisa que pode ter extrapolado a dose, e ela fez uso de dois frutos, toma cuidado, mede a quantidade certa, que é uma colher de sopa pra cada xícara de água. Seria, no caso, seria três xícaras ao dia, então aqui seria medindo pra poder fazer a quantidade de suco. Uma colher de sopa pra cada copo de suco, né? A quantidade de água não ia interferir, tá certo? Deixa que beba tudo na hora, tá bom? Não deixa ele parado oxidando, né? Porque se não vai oxidar, depois perde eficiência. Se for chá, do mesmo jeito, né? Se for tintura, eu sempre aconselho que retire o álcool, porque o álcool nunca vai ser benéfico em qualquer quantidade que a pessoa tome, né? Pequena quantidade, grande quantidade, o álcool é maléfico pra saúde, tá certo? Bom, e a questão da interação medicamentosa, então toma muito cuidado. E aí eu vou falar pra você o que o melão de São Caetano tem, tá certo? Eu tenho aqui uma colinha aqui pra poder trazer pra vocês as referências, né? De onde eu tirei tudo isso. As universidades que realizaram esses estudos e mostrou o que eu estou trazendo aqui pra você. Bom, o que que esses estudos demonstraram? Que a planta, ela possui muita coisa boa, né? A gente tem carboidratos e aí a primeira coisa é que eu tô falando aqui carboidrato, mas não é qualquer carboidrato, é um carboidrato complexo, é um carboidrato onde a estrutura está aqui com coisas assim que vai atrasar aquela quebra do carboidrato, tem bastante fibra, tem outras substâncias, né? Não é simplesmente carboidrato ali isolado, né? Não vai ter uma absorção rápida esse carboidrato. Mas a planta também fornece, é uma fonte de carboidrato, também é fonte de proteína. Ela tem sais minerais, ela tem vitaminas, aí tem vários sais minerais, né? Várias vitaminas, como o caso de carotenoides, tá certo? Ela também é rica em alguns metabólicos secundários, como os alcaloides, glicosídeos, saponinas, isso porque a planta também, ela tem inclusive um uso popular, é chamado de erva das lavadeiras, porque as pessoas principalmente antigamente, né? Utilizavam o melão São Caetano pra lavar roupa e funciona muito bem, porque ele é rico em saponina. E essas saponinas também tem um efeito interessante no organismo da pessoa, ela praticamente faz também uma lavagem dentro da pessoa, onde ela expulsa muita gordura, tá certo? Essa planta também possui fenóis, entre outros compostos, tá certo? Bom, pessoal, olha só que interessante. Essa planta, né, ela desempenha vários papéis terapêuticos, ela possui atividade anti-inflamatória, anti-ploriferativa, anti-cancerígena, né? Possui atividade antimicrobiana, antibacteriana e vários outros aspectos farmacológicos, as atividades farmacológicas, porque ela possui aqui uma composição, né? Substâncias, essas que eu já citei aqui, né? Vários deles, né? Glicosídeos, saponinas e tal. E essas substâncias, que está aqui na classe, né? De alguns glicosídeos, aonde foi denominado momordicina, momordipicrina, olha só que nome, né? E ácido momordico, tá? E essas substâncias, denominados charantina, né? São os marcadores dessa planta. Então, é essas que são as responsáveis pela atividade hipoglicemiante dessa planta medicinal. E eles descobriram que o mecanismo de ação é redução de danos oxidativos às células beta-pancreáticas, ou seja, as células que são responsáveis pela produção de insulina, né? No nosso organismo, no pâncreas, eles viram que o uso do melão são caetano retarda, né? Não deixa com que essas células, elas sofram danos oxidativos, envelhecimento, e com isso essas células produzem mais insulina, tá certo? O extrato dessa planta, da momordica charantina, do melão são caetano, preservou essas células beta-pancreáticas e com isso elas produzem mais insulina, tá certo? Outra coisa, ele inibe algumas enzimas que também são produzidas pelo pâncreas pela quebra de algumas moléculas, como é o caso do carboidrato, né? Então, assim, pra retardar a absorção de carboidrato, né? Pra não deixar com que esse carboidrato seja quebrado rapidamente, ela inibe algumas enzimas, como é o caso da alfa-glucosidade. Então, alfa-milase, alfa-glucosidade, tudo isso é inibido com algumas enzimas dessa planta medicinal, ou seja, a planta inibe algumas moléculas pra não deixar com que o carboidrato, o alimento que você ingere, ele seja absorvido rapidamente. Outra coisa que são fibras, né? Que vai encaminhar muita coisa aí pra sair pra fora do organismo. Outra coisa é estimular as células beta-pancreáticas a produzir mais insulina e recuperar essas células, tá certo? Então, esse daí é um outro mecanismo de ação, né? Outra coisa, essas substâncias aqui que eu falei, né? Sobre a xerantina, sabe o que ela faz? Ela faz um melhoramento da recepção da insulina, né? Então, se caso a pessoa faz o uso de insulina exógena, aí, por exemplo, você faz o uso de insulina, aplica insulina, né? O que que acontece? Se você faz o uso do melão santo-caetano, ele diminui a resistência insulínica. Então, se você faz o uso de insulina, e cada vez mais o médico tem que aumentar a dose de insulina, ao fazer o uso do melão santo-caetano, ele vai fazer com que as células tenham a melhor receptividade ali dessa insulina que está fazendo o uso, e por isso vai cair muito a sua glicose. Se você faz o uso do melão santo-caetano, ele vai melhorando as células beta-pancreáticas e com isso vai produzindo mais insulina pelo seu próprio pâncreas, por isso que é excelente para o diabetes melo de tipo 2, e vai diminuindo a resistência com que essa insulina chegue à célula. Então, quando a insulina chegar à sua célula, ela vai ser muito mais bem recebida. Ela vai atuar de forma ali, vai ser bastante atuante, porque o melão santo-caetano melhora essa resistência à insulina, tá certo? Então, isso é muito legal. Torna as células mais sensíveis a ação do hormônio insulina. Olha só que interessante. Então, você entende por que ele é antidiabético? Ele melhora as células beta-pancreáticas, evita a oxidação das células e envelhecimento, melhora essa produção de insulina, faz com que elas produzam mais, faz com que as células dos músculos, por exemplo, e do tecido adiposo, receba melhor essa insulina, diminui a resistência insulínica e ainda inibe algumas enzimas que são produzidas pelo organismo para quebra de algumas moléculas, como é o caso do carboidrato e de algumas gorduras. E por isso, favorece o emagrecimento, diminui a glicose e tudo mais. Tá certo? Agora vamos aqui para um outro aspecto muito importante, que é sobre contraindicação. Essa planta, por ser muito amarga, por si só, o organismo de uma grávida, por exemplo, ele já repele esse tipo de planta e não vai querer com que essa planta venha para o organismo, porque isso vai afetar ali, a grávida vai afetar ela, vai afetar a... enfim, vai afetar o feto, então a planta vai trazer realmente já uma repulsa para essa grávida. O organismo dela já não quer isso daí. E isso causa vários desconfortos, pode induzir ao parto prematuro, pode induzir ali um aborto, vai trazer malefício ao feto, pode trazer má formação a esse feto, então não faça o uso de melão São Caetano na gravidez, na lactação, não faça o uso do melão São Caetano. Tá certo? Outra coisa também é que a planta, ela pode trazer desconforto gastrointestinal, pode trazer diarreia, alguma dessas complicações. Vai ter interação com hipoglicemiante, então tem que tomar bastante cuidado com o uso dela, junto com qualquer tipo de hipoglicemiante, tá certo? Talvez até outros tipos de drogas também, de outros medicamentos também, tem que tomar bastante cuidado em interação medicamentosa entre planta medicinal e qualquer outro medicamento, tá certo? Essa planta medicinal pode trazer ali por um período a infertilidade para homem e para mulher, então tem que tomar cuidado nesse aspecto, então se você está tentando ter filho, então toma cuidado, não faça o uso do melão São Caetano, que vai ter essa complicação aí, tá certo? E ele também pode alterar algumas enzimas hepáticas e biliares, e por isso toma cuidado, se você for fazer algum exame e está fazendo uso do melão São Caetano, provavelmente vai interferir ali em alguns parâmetros ali do fígado, tá certo? Bom, eu vou estar citando aqui as universidades que realizaram os estudos que demonstrou essa eficácia dessa planta medicinal, que é da do melão São Caetano. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Malásia, aonde ela fala que fez o extração de glicosídeos esteroide de cabaça amarga, né, que é uma morte cacharante, então ela mostrou a eficácia dessa planta. Esse estudo foi realizado em 2015, foi publicado em 2015, então, pela Universidade, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Malásia. Outro estudo também aqui, foi publicado em fevereiro de 2003, aonde fala aqui, melão amargo, melão amargo, uma morte cacharante, uma revisão de eficácia e segurança, de autoria da revista americana, de farmácia do sistema de saúde nos Estados Unidos, tá certo? Outra coisa, outro estudo aqui, é o estudo da atividade antidiabética de algumas plantas de uso popular aqui no Brasil contra o diabetes. Foi realizado pela Universidade Federal da Paraíba, tá? João Pessoa. E pra finalizar, os estudos aqui, a atividade farmacológica, que eu falei aqui pra vocês, a eficácia do melão São Caetano, está contido aqui nesse estudo, da Universidade Fernando Pessoa, em Porto, em Portugal. Tá certo? O estudo foi publicado em 2013, aonde fala sobre, a eficiência, né, da fitoterapia, como um tratamento, complementar, no diabetes méritos, tipo 2. Tá certo? Bom, pessoal, e aí pra gente finalizar esse vídeo, falar pra você como que você usa, então, o melão São Caetano. Bom, você pode fazer o uso como suco, assim como aqui, a Socorro fez o uso do melão São Caetano, pode ser em forma de suco, pode ser em forma de chá, pode ser em forma de tintura, e ainda temos o extrato seco dessa planta medicinal, aonde a gente pode fazer o uso de 500 miligramas, até 500 miligramas, duas vezes ao dia, do extrato seco de melão São Caetano. Tá certo? Se faz o chá com uma colher de sopa pra cada xícara de água, né, você fazendo o uso três vezes ao dia, né, e tintura vai depender ali da quantidade necessária, porque é individual, é cada pessoa, né, eu falando aqui também do chá, que também é uma coisa assim, já é um modo geral que eu falo pra vocês, uma medida padrão, né, então é uma colher de sopa pra cada xícara de água, tá certo? Bom, então essa planta medicinal tem essa eficiência, tem essa atividade, tem muitas outras propriedades medicinais, mas falando sobre o diabetes, você viu que realmente funciona, é uma planta muito atuante, mas que requer cuidado, tem suas contraindicações, tem interação medicamentosa, e por isso requer cuidado na hora que for fazer o uso, cuidado em fazer o uso junto com o medicamento alopático, se fizer o uso, né, deixe seu médico ciente que você está pretendendo fazer o uso de um fitoterápico, de uma planta medicinal, pra ele poder ajustar também essa dose, procure um fitoterapia, pra você fazer o uso, né, de uma planta de forma consciente, aonde a gente tem anamnese, sabe como que está fazendo o uso da planta medicinal, se não está fazendo o uso em forma exagerada, se realmente é aquela planta adequada, se realmente você pode fazer o uso da planta medicinal, ou não, tá certo? Bom, espero que tenha ajudado, se te ajudou, deixe seu like, e seu joinha, se inscreva no canal, e te espero no próximo vídeo, um abraço, e até lá, tchau, tchau.